E aí galera, beleza ou não? Tranquilo? Vamos começar aí ou não? Então galera, vocês ficam ansiosos pra chegar sexta-feira, né? Pra ouvir uma história e eu também fico louco pra chegar sexta-feira e contar uma história pra vocês. Galera, hoje a história vai ser, ó, passar até um boário aqui que o negócio vai feder, galera. Vou contar pra vocês aí. Aí rapaziada, o negócio é o seguinte, né? Começou assim, um colega meu, né? O Roberto, né? O protético, né? O Roberto, né? Pegou e me... a gente conhecia um dentista, né? O doutor Paulo. Aí ele convidou nós pra fazer um protocolo, né? Ligou pro Roberto e falou, Roberto, você faz tal, tal, você vem aqui em Costa Rica, né? Você vem aqui, não sei o quê, tal, vão combinar. Não, doutor, beleza, vou ver com o Matheus aqui. Tal, beleza. Combinou certinho. Pá, partiu. Pá, ligou, aí chegou, aí já foi o seguinte, né? Combinou, beleza. Quinta-feira nós vasos, seis horas da tarde, beleza. Aí já encontrei o Roberto, falei, ô Roberto, e aí, vamos embora? Vamos embora. Aí já começou assim, chegando na rodoviária, né? Cara, tal, tal. Viu o Robertinho com aquela camiseta gatinha, né? Uma brosinha, né? Eu falei, rapaz, e ele já me viu de casaco, né? Falei, e esse casaco? Falei assim, não, nada não. Mais tarde você vai ver o que aconteceu. Ah, beleza. Entrando aí no baú, torou o pau. Vazando a parte de madrugada, acho que eram as três horas da manhã, cara. Eu levantei, só olhei pro Robertinho, e ele assim, colidinho, frio, frio. Eu rachei, eu vi, mas de boa. Torou o pau. Aí, cara, beleza. Chegamos lá, conhecemos o laboratório do doutor, beleza, tal, tal, beleza. Cirurgia, fechou. E eu era vida louca, né? Então, eu era fininho. A única coisa mais gorda que tinha no meu corpo era a língua. A língua era gorda, o resto, magrinho, não comia, né? Vida louca, vocês estão ligados do bagulho, né? Que eu falo pra vocês. Beleza, galera. Aí, o cara era o dono de uma chacra, tá ligado? Uma chacra, o doutor, né? Uma fazenda, o doutor da foia. Rapaz, beleza, né, cara? Cara, acordamos, filho. Pensa, o banquete. Ovo. Era ovo, era a chipa. E eu, né, cara, daquele naipe, não comia, né? Não comia, você tá ligado? Que a gente não come, né? A cara da vida louca não come. Paz, eu comecei a me atracar, velho. Beleza, comendo e tal. E aí, tá, rolou o protocolo e tá, fizemos tudo certo e beleza, tal. E de noite, cara, é comida e rango, beleza. E eu, dentro, em pau, dentro, e comendo, beleza. Cara, aí no outro dia, cara, aquela galinhada, velho, no ar do almoço, rapaz. E coisa mais gostosa, velho. E tal. Beleza. Nada. Rapaz, vou falar pra você, cara. Eu peguei, cara, partindo e embora, velho. E o Roberto, surtou com o doutor, pegar um malote, pegar um monte de cheque, beleza. Partindo. Rapaz, saímos de Costa Rica, velho, no baúzão. Parra. E aquele bagulho, começou a fazer a minha dentro do baú. Fazer a minha, velho, do céu, mano. E o Robertinho do meu lado e o baú, velho, lacrado, ar-condicionado, torando, velho. Rapaz, eu não aguentei, velho. Rapaz, eu só sei que eu fiz assim. Eu falei que nada, velho. E aquela vontade, mano. E gases. Cara, eu só encostei minha cabeça assim, ó. Fechei o olho, velho. Rapaz, demorou uns 10 minutos. Fingi que tava dormindo, soltei uma... Mas pensa a bordufa, gente. Mas pensa a bordufa. Não tô zoando, gente. Rapaz. Aí começou o cochicho dentro do ônibus. E o cochicho... E eu fiquei quieto, né? Pensei comigo. Eu fiquei quieto. E falei assim, cara, o que eu vou ficar quieto? E o Robertinho, velho. Tinha todo mundo olhando e eu fingindo que eu tava quietinha. Cara, e neguinho reclamando. E reclamando. E aí teve uma mulher lá, uma menina, sei lá. Falei, nossa senhora, cara. Não, uma pessoa desse jeito, uma pessoa desse jeito que tá dentro desse baú, desse ônibus, agora é sério. Uma pessoa dessa não pode viajar, não, velho. E eu, pá, né? Cara, beleza. Foi indo, baú. Rapaz. Eu vou falar pra você, não aguentei. Mandei eu também. Rapaz. O motorista parou o ônibus aí. Sério mesmo, cara. Aí, fora que não é... Nessa, uma pessoa falou assim, esse cheiro aí tá vindo desde chapadão. Que o cheiro, né? Que a gente passou... Pegar um baú, passar um chapadão. Quando tá chegando em outra cidadinha, aí o baú, o ônibus parou. E neguinho desceu tudo, assim, sabe? Fui lá porque tava... Gente, galera, pensa o cheiro do que tava, velho. Eu rachava o bico, eu quietinho, porque eu não podia falar nada. Eu não podia nem acordar, velho. Pensa o atropelo. Gente, aí que eu acordei e fingi que tá tudo bem. Mas de boa, não deu nada, não. Galera, essa aí foi a história, velho. Mas esse dia eu falava pra vocês, hein? Que que não faz, né? Eu fiz parar o baú, velho. E o Robertinho sabe que foi feio o negócio, hein? Mas, galera, essa aí que é a história pra vocês, entendeu? E vou falar uma coisa. Já mandaram duas histórias pra mim aí. Eu vou contar. Aguenta aí que eu vou contar. Eu vou chegar nelas. Falou, galera? E, ó, brigadão pelas pessoas que compartilham o vídeo. E a pessoa que comenta, que é legal ouvir o comentário. Porque eu sei que o pessoal tá pedindo pra eu fazer mais, né? E eu, quem puder comentar e curtir, comentar mais, compartilhar também. Beleza. Então, galera, hoje é sexta-feira. Esse sol tá de matar. Mas eu vou fazer o quê, né? Tranquilo e calmo. Vamos trabalhar no ar-condicionado aqui e ficar de boa. E valeu, galera, mesmo. Brigadão mesmo. Fica mais uma história aí. Pode ficar tranquilo, que tem mais. Tomara que vocês gostaram dessa aí, certo? Então, fica aí, galera. Até mais. E aí, gente. Obrigado.